Desculpa por ficar com o soluço Isso é bom Ah, era azul, porra Foda-se, não era esta porcante, era a outra antes Oh canto, merda O que eu vou fazer aqui? Merda, não é? Opa, foda-se, tinha a passar Dá, dá a começar a fazer umas linhas, que isto já fica valente de merda Vamos aqui tentar inventar Ok Agora só manter esta merda limpa Foda-se, que aposta esta merda limpa a 2 segundos Foda-se, caralho Foda-se para o canto Ah, não, 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 foda-se, estou gostado desta merda Ah, não, 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 não... Nesta merda Não se vai ficar onde ela Ai Tchau. 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 Oh. Um. 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 a passage Claro que não tenho que habituar a usar também daquela de virar a peça para o outro lado. É só vir sempre para o mesmo lado. Que às vezes é pior. Pôo canto! Pôo canto agora. Olha a porra do buraco. Pôo canto! Pôo canto! Filho com barulho e se livrar feijão. Filho com form1. Filho com vérititativa a meia. Filho com fãs é chinos, três ilí influenced yoçam e muito tempo ao crescimento. Ficar agora cows. Filho com govern o물ہ quote. Abre tiques, filhos! Filho com fãs 1 in 1iken. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.